Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um guia mostrando como vocês conseguem pegar a conquista Prêmio de Ecologista de Ouro aqui em Monster Hunter Rise. Mais um vídeo da nossa playlist aí do guia de platina do jogo, beleza? Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter. Eu cubro também outros jogos action RPGs, então se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar demais. Esse é mais um vídeo da nossa playlist de guia de platina de Monster Hunter Rise, caso você queira conferir outros guias, dá uma olhadinha na playlist, beleza? E está rolando um sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar, vou deixar o link na descrição. Deixo ainda o convite para o nosso grupo do Discord, estou convidando a galera para se juntar lá no grupo, ok? Dessa forma a gente pode ter mais pessoas ajudando uns aos outros, e você que vai platinar, a jornada é um pouco longa, então é sempre bom ter mais gente aí para te ajudar nesse processo, beleza? Então, link do Discord na descrição. Então, dados os recados, bora para o guia. Para fazer essa conquista, a gente vai ter que fotografar todas as vidas nativas aqui de Monster Hunter Rise. Então, vamos começar pelas ruínas do templo, fazendo uma expedição mesmo, ok? Aqui no vilarejo, vamos lá. Bom, meus amigos, aqui mesmo no acampamento, a gente já pode começar tirando uma fotinha do grande cabo inseto. Ele é uma vida nativa também, por mais que você não tenha reparado esse detalhe, ok? Então, está aí, registrada a foto, vou tirar mais uma só para garantir. Pronto, tiramos a foto, vamos seguir para a próxima. Descendo aqui, logo abaixo da cachoeira, bem próxima a essa pedra, a gente já vê essas borboletinhas também, que são os Observe Insetos, já vamos registrar a foto deles. Está registrado. Aqui, logo ao lado, a gente tem também as Vigorespas, que nada mais são do que essas abelhinhas aí, que seguram uma bolha de vigor, né? Que, na verdade, volta ao nosso HP, não o vigor. Mas está aí. Mais uma vida nativa, vamos registrar a foto, a terceira. Ainda aqui, temos logo ao lado, um cabo inseto, né? Não é um grande cabo inseto, mas ele também é uma vida nativa. Vamos registrar a foto. Pronto. Logo ao lado, a gente tem também uma borboleta. Um mostecido. Registrado a foto. E também, meus amigos, os espiripássaros, que nos ajudam, né? Aumentando a nossa vida, aumentando a nossa vigor, a defesa. Eles também são vidas nativas. Esse aqui é um espiripássaro verde. Registrar a foto dele. Aqui a gente tem um espiripássaro vermelho. Bem pertinho também. É só subir aqui, ok? Tem um espiripássaro laranja. Registrar a foto. Tem um espiripássaro amarelo. Está aí registrado. Logo aqui embaixo, na área 4, a gente tem os monstros clarões, que nos ajudam deixando os monstros cegos. Vamos registrar a foto. Logo aqui, ao lado da cachoeira, que liga a área 2 à área 6, a gente tem os espirinsetos dourados. Registrado a foto. Aqui tem mais alguns deles também, caso você queira tirar a foto aqui. Aqui no meio desse lago, a gente vai encontrar também uma borbochama. Aqui é uma borboleta de chama. Ela nos dá um buffzinho também. Subindo aqui na área 3. E vindo para a esquerda. Passando pelo portal. Aqui a gente tem uma lagarta pedregulho. Está registrada. Aqui bem próximo à área 5, onde tem essa casa no topo, ok? Ali embaixo fica a cachoeira. E ali onde fica os espirinsetos dourados. Então, você subiu aqui. Vai ter essa árvore. E aquela pedra ali com o formato de gato. E aqui vai ter outra lagartista daquelas, só que é um lagarto escama. Então, vamos aproveitar e tirar essa foto. Chegando aqui agora na área 9, ok? A gente vai subir para a área 11. E aqui, vamos registrar a foto. Opa! Vamos registrar a foto da moscortante. A próxima criatura endêmica. A próxima vida nativa, ela vai ficar aqui na área 12, ok? Na área 12 vai ter essa casinha aqui, ó. Na parte alta, ali embaixo, é geralmente onde a gente enfrenta o meganamalo, por exemplo. Descendo aqui, você vai encontrar a lagartixa. É só registrar a foto lagarto rocha. Agora, a gente segue para as ilhas gélidas para registrar as vidas nativas de lá. Bom, primeira coisa que a gente vai registrar são essas criaturas que ficam nadando aqui. Então, a gente tem os lulamp vermelhos. Deixa eu tentar tirar uma foto aqui. Tem os lulamp vermelhos. Tem os lulamp vermelhos registrados e tem os lulamp verdes. Vou tentar pegar o verde aqui agora. Lulamp verde registrado. Aqui temos a lulamparina dourada. A gente tem que registrar. Vamos, meus amigos. Para alterar as ilhas gélidas, eu vou entrar em uma outra missão aqui qualquer. Que se passe lá, tá? Pode ser, por exemplo, a do lagombe. O objetivo é só alternar a área mesmo. Porque aquelas criaturas que ficam ali na água, tem hora que é a que dá o buff de ataque, tem hora que é a amarelinha, tá? Que é o que falta eu registrar. Ó, por enquanto ela ainda está da vermelhinha. Ó, pessoal, quando aparecer essa criatura aqui no mapa, criatura da sorte, vocês têm que encontrá-la também, ok? Porque ela também é uma vida nativa. Então vamos atrás, cadê? Tentando achar. Olha ele aqui. Segue ele. Até a próxima parada. E vamos registrar a foto aqui. Aí, ó. Coruja da sorte. Registrada a foto. Pronto. Você pode pegar ela para aumentar a sua sorte aí, no final da caçada. Essa é mais uma vida nativa, tá? Então, enquanto você está procurando algumas delas, quando essa aparecer no mapa, já vai atrás. A ideia é a seguinte, fique entrando em missões aqui, até que alterne essas criaturas que ficam nadando aqui, tá? Agora eu entrei numa quest do bariote, aqui embaixo, até que aparecesse essas lulas, lulamparina amarela. Aqui me falta a foto dela. Eu já peguei a dourada, mas falta a da amarela. Pronto, registrado. Agora sim. Então, basicamente, o processo é esse. Fique ciclando, né? Tente outras missões que se passam aqui nas Ilhas Gélidas, até que alterne essas lulamparinas que ficam andando pelo mapa. Agora você vem para a área 10, entra pelo túnel, que leva para a área 12, que é essa área subterrânea. E aqui na área 12, a gente vai tirar a foto do Cilada Sapo. Esse bicho estranho demais aqui. Agora a gente vai para a planície arenosa, ok? Aqui na planície arenosa, a gente vem para a área 2. E aqui na área 2, especificamente, você vai ver aquele ponto ali como referência. E logo atrás, ó, a gente vai registrar a foto dessas criaturas aqui, que é uma carapinça. Na área de encontro, a gente conversa com o Mestre Tsushi, entra em uma arena qualquer. Confirma. E aqui tem uma criatura nativa, que a gente vai tirar a foto, que é o Espiri Pássaro Prisma. Ele tem todas as cores, basicamente. Então tá aí. Registrado a foto. Agora a gente vai fazer um tour de expedição no rank elevado aqui, pela selva inundada, ok? E logo no início, a gente já tem aqui esse peixinho pulando. Vamos registrar a foto dele. Assim que ele pular. O nome do peixe é Giganha. A gente tem que tirar a foto enquanto está aparecendo o nome dele. E pronto. Deu certo. E com isso a gente pode seguir. O rank elevado aqui, no caso, é por conta dos Espiri Insetos Áureos. Antes eles eram dourados, né? No rank baixo. E aqui no rank elevado, eles são Espiri Insetos Áureos. Então registra aqui a foto. E pronto. Tá tudo certo. Agora vamos para as... Agora a gente vai para as cavernas de lava. Pode ser no rank baixo mesmo, ok? Chegando aqui na área 3, vocês vão ver esses galhos aqui. E vai ter algumas borboletinhas logo ali, ó. Que é os Morsecos. A gente vai tirar uma foto deles. Aí. Registrado, beleza? Basicamente é isso aqui. Eu vou entrar aqui na quest do grande Zushi. Mas essa última foto que a gente vai tirar, assim como aquela coruja da sorte, ela depende de RNG. Ou seja, depende do bicho dropar no mapa de forma random. Então a gente tem que fazer quest aí jogando normal. Assim que ele aparecer, você vai atrás dele e tira a foto. Quando o passarinho azul aparecer na quest, a primeira coisa que você faz é ir atrás dele, que ele é extremamente raro, tá? Então eu já vou registrar a foto aqui. Tá aí. Registrada a foto. Show de bola. Tanto ele como a coruja da sorte são muito raros de aparecer. Então eu recomendo que vocês fiquem jogando normalmente. E quando ele aparecer, você tira a foto. A próxima criatura, a gente vai vir aqui para as cavernas de lava. Área 4. Vai entrar aqui no túnel. E aqui nessa área do túnel. A gente vai encontrá-lo. Bem aqui, é só registrar a foto. Caranguevoa. E o prêmio ecologista de ouro é então liberado. Tá aí o troféuzinho na mão. Prêmio fotografar várias formas de vida nativa. Você é reconhecido pela guilda agora. Se por acaso esse troféu não dropou para vocês, venham aqui na parte de vida nativa. Ok? E aqui vocês vão conseguir ver se alguma foto não foi registrada. Então você aperta aqui em configurar fotos. E aí você vai ver se existe uma foto disponível. No meu caso, o Caranguevoa era o único que tinha ficado faltando. Ou por algum motivo o troféu não dropou. E eu vim aqui, conferi. Ele não tinha a foto registrada. Eu voltei aqui na localização dele. Tirei a foto. E deu tudo certo. O troféu dropou. Beleza? Mais complicado mesmo são as duas criaturas que dependem de RNG, né? Que é a Coruja da Sorte e aquele passarinho azul lá. Ok? Então eu recomendo que você tire as fotos deles progredindo e jogando de forma natural. Quando eles aparecerem no mapa, então, vocês dão prioridade aí atrás pra registrar a foto. Se você ficar procurando só pra pegar o troféu, você vai se estressar muito mais. Beleza? Esse é o conselho que eu dou pra vocês. No mais, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais. Tá? Deixa aí um comentário também pra eu saber. A galera que tá acompanhando os vídeos. Se tiver alguma dúvida também, alguma solicitação de vídeo, deixa no campo dos comentários. Se você é novo, fica convite pra se inscrever no canal. Se quiser, apoie aqui. E na descrição, eu sempre deixo os links de afiliados aí da Amazon, do AliExpress. Se você for comprar alguma coisa por lá, acessa a loja por um dos meus links. E qualquer produto que você comprar depois que acessou por um dos meus links, você me ajuda. Beleza? Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.